A Bela Valsaria atualizada em 27 andais Primeiro lugar, Botafogo Respeita que o além do estar direto Fiz guess E Palmeiras, mais uma vitória, Botafogo Toma cuidado que vai ser um ano passado, viu? Português, eu vou não vencer em Flamengo Eu só vou de cadeira abaixo nessa merda E São Paulo, eu perdi também Mas, quarta é guerra Bahia, perdi de goleada, parceira Essa humilhação, parceira, parecia não Cruzeiro Eu, eu tenho, perdi meu pé Clarice, é uma humilhação Empatando com o Cuiabá Internacional, Jair, o papai Estou voando, esquece Atlético Mineiro Hulk e Devin Não preciso mais falar nada, mas é uma vitória Vasco, eu perdi, mas tá bom Juventude, nenhuma coisa de vocês Eu perdi, mas tá bom Grêmio, Jair, eu vencer Ai, se tá bom demais, esquece Tô nem aí, ó Pufa Gol Do Grêmio Tá falando, gente, eu tô mal, né, mano Mas, sabe Gargantinho Fazer o quê? Tô aqui mesmo Deixo subir Desci uma Ai, ai, fazer o quê, né? Tô aqui Vitória Vitória Ai, saí dessa zoninha, velho Eu, mãe, venci, graças a Deus Meu Deus, eu venci ainda Tô aqui nessa zona Ah, Pia, tu tava até comemorando ainda, Pia E eu que perdi Tô aqui nessa zona do caralho Ah, vocês tão ganhando aí, ó Eu perdi Foda-se, eu empatei Pegou a minha Eu tô indo pra série, então Eu quero sair daqui, mas eu não posso Tchau